Mesmo que eu já tenha gravado vídeos sobre o Natal, uma vez ou outra surge um argumento novo contra a celebração dessa festividade. E um argumento novo que eu recebi foi o seguinte, na verdade foi uma pergunta retórica com o objetivo de provar que eu estou errado. Uma pessoa perguntou assim, Jesus celebraria o Natal? Jesus celebraria uma festa cultural? Então, biblicamente, você vai ver que a resposta é sim. Jesus celebraria uma festa cultural se esta festa cultural não estivesse contra princípios bíblicos. Vamos deixar que a Bíblia nos responda e eu espero que você, a partir dessa explicação, e vendo também os outros vídeos que eu gravei, você fique com a mente mais aberta para você perceber que o problema não é celebrar o Natal, o problema é celebrá-lo da maneira errada. Vamos, então, para o nosso estudo de hoje. Eu gostaria que você visse outros vídeos meus onde eu explico um pouco da origem do Natal, onde eu demonstro, inclusive, que, biblicamente, Deus se utiliza de vários recursos, desde que não sejam imorais, obviamente, para falar do seu amor e para falar do Evangelho para as pessoas. Eu quero recordar você brevemente, e talvez você esteja vendo um vídeo sobre isso pela primeira vez, em Atos 17, dos versos 16 ao 23, Paulo fez menção, fez uso da inscrição de um altar pagão para ensinar sobre o verdadeiro Deus. Em 1 Coríntios 9, 19 a 23, Paulo disse que se fez tudo para com todos, para alcançar a todos. Para com judeu, se fez como judeu. Para com gentil, como gentil. Ou seja, Paulo não rebaixou seus princípios morais, mas ele adaptou suas estratégias evangelísticas. Então, em outros vídeos, eu expliquei também que essas estratégias evangelísticas diferentes, nada tem de imoral. E por isso, celebrarmos o Natal, mesmo que Cristo não tenha nascido em 25 de dezembro, celebrarmos o Natal não é erro nenhum. Nós podemos aproveitar esse período do ano em que as pessoas estão com o coração mais sensível e aberto ao Evangelho, para falarmos a elas do verdadeiro significado do Natal. E para complementar, veja esse texto de 2 Timóteo 4, 2. Pregue a palavra. Esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, quer não. Veja, independente da ocasião, pregue a palavra. Então, chegou o período do Natal, pregue a palavra. Mostre para as pessoas que Cristo um dia nasceu neste mundo. Explique a elas que Cristo não nasceu realmente em 25 de dezembro, não sabemos a data certa, mas fale para as pessoas que um dia ele nasceu, que um dia ele morreu, que um dia ressuscitou, e que se elas crerem em Jesus, elas podem ter a salvação eterna. Então, pregue a palavra. Devemos pregar ao invés de ficarmos falando mal, por exemplo, das pessoas que se reúnem no Natal para celebrar a festividade, se reúnem em famílias. É um momento único, muitas vezes, de muitas famílias se reencontrarem, e aí vem o indivíduo dizendo que essas famílias estão numa prática apagã. Por favor, não é? Isso é tornar a mensagem do Evangelho nada atraente para as pessoas. Isso é uma irresponsabilidade. Agora vamos para a pergunta propriamente dita. Jesus celebraria uma festa cultural? Sem sombra de dúvidas. Se esta festa cultural não contradissesse nenhum princípio bíblico, Jesus celebraria com certeza. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Aqui, em João 10, 22, vemos Cristo celebrando uma festividade cultural, porque essa festividade cultural não continha princípios contra a palavra de Deus. Por exemplo, era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Que festa é essa? Eu vou ler aqui dois comentários importantes para você. O primeiro, um comentário da Bíblia de estudo, nova versão transformadora, e também o comentário da Bíblia de estudo Andrews. Diz assim, A festa da dedicação era celebrada no inverno e comemorava a rededicação do templo depois de sua profanação por Antílco IV, entre 175 e 163 a.C. Dois séculos antes de Cristo, soldados gregos tomaram o templo de Jerusalém e levaram seus tesouros e artefatos, tornando-o impróprio para a adoração. No inverno de 165 e 164, um exército judeu, liderado por Judas Macabeu, resgatou o templo e o dedicou novamente ao Senhor. A festa da dedicação celebrava esse episódio. Durante a festa, os sacerdotes avaliavam seu nível de comprovendimento com o serviço que lhes fora dado, usando Ezequiel 34 como principal texto de reflexão. Na celebração aqui relatada, Jesus usou o tema do pastoreio em Ezequiel 34 para fazer distinção entre ele próprio, o bom pastor, e os líderes religiosos e então os maus pastores. Jesus participava desta festa de dedicação. mesmo que esta festa seja algo cultural e que, no momento histórico, coisas erradas tenham sido feitas neste período, o princípio da festa de dedicação é correto. Qual é o problema em celebrar uma festa cultural se ela tem aqui um cunho religioso e não contradiz princípios morais da palavra de Deus? Nenhum problema. Jesus celebrou uma festa que não está na Bíblia, diríamos assim, não é ordenada pela Bíblia, mas está registrada na Bíblia por ser uma festividade cultural. Eu quero ver também aqui o comentário para você, agora da Bíblia de Estudo Andrius, acerca de João 10, 22. Aqui também tem uma outra informação muito, muito interessante, que diz assim, A festa de dedicação chamada de Hanukkah comemorava a nova dedicação do templo em 165, depois de sua profanação por Antíoco Epifânio, rei grego da Síria. Se bem que esta festa não é uma das festas do Antigo Testamento, o conceito de dedicação aparece frequentemente na Bíblia. E aqui fala que quando ocorreu no inverno, isso significa que ocorreu em dezembro. Veja, a festa da dedicação a qual Cristo participou era em dezembro. Não é sugestivo isso para você? Se hoje na nossa cultura celebra-se o Natal em dezembro, qual é o problema? Na verdade, ninguém sabe quando Cristo nasceu, mas eu tenho que recordar, eu posso comemorar. Por que eu não poderia? Existe um princípio, veja, existe um princípio na Palavra de Deus que proíba celebrar a dedicação de algo? Não. Existe na Palavra de Deus um princípio que proíba celebrar o nascimento de Cristo? Não! O problema é a forma como você o faz, meu amigo. Se você celebrar de forma pagã, você está errado. Se você celebra de forma cristã, não está errado, porque tem o princípio da celebração na Bíblia. Então, por favor, meu amigo, olha, deixa eu pedir um favor. Não me mande mais pergunta sobre o Natal, porque eu já não aguento mais responder esse tipo de pergunta. Não me manda mais argumentação. Não posso celebrar o Natal porque é pagão, porque eu já não aguento mais ouvir esse tipo de coisa. Vamos deixar de ser mentes fechadas? Vamos abrir a mente? Vamos ler mais a Bíblia? Toda pessoa que lê a Bíblia diariamente, ela tem a mente aberta. Eu duvido que a pessoa que leia a Bíblia constantemente e a estude, ela tenha uma mente fechada. Então, vamos parar, meus irmãos, com essas coisas. E eu vou finalizar aqui recordando uma citação de um amigo meu, pastor Valdecir Júnior. Eu já usei essa citação dele mais de uma vez. Ele fez uma análise muito interessante num artigo dele em que ele disse o seguinte, No Natal, há muitas famílias celebrando o amor, celebrando a reunião familiar e trocando presentes. E há cristãos brigando por causa do Natal. Neste caso, qual dos dois grupos é ímpio? E qual, na verdade, dos dois grupos é cristão de verdade? Avalie. Afinal, conhecemos uma árvore por seus frutos. Espera aí, espera mais um pouquinho. Não saia do vídeo, eu tenho mais uma mensagem para você. Você sabia que muitos dos problemas que você tem com o dinheiro estão relacionados com o tipo de programação mental que você tem? Desde a infância, nossos pais, intencionalmente ou não, nos programaram para termos certas crenças rígidas acerca do dinheiro. E eu quero dar uma oportunidade muito especial para você, para você mudar esta programação mental com a ajuda da Bíblia e com a ajuda de profissionais que entendem sobre o assunto. Eu quero repartir com você o que há de melhor no texto bíblico sobre finanças e quero repartir com você o que há de melhor entre certos empreendedores cristãos a respeito do dinheiro. Por isso, eu quero convidar você a participar do meu primeiro seminário de finanças bíblicas. Você vai aprender sobre finanças à luz da palavra de Deus. Você vai se surpreender com aquilo que a Bíblia tem a lhe ensinar. A Bíblia vai lhe ensinar a mudar a sua programação mental. Eu vou lhe ensinar também a fazer um bom orçamento. Vou lhe mostrar que há possibilidades reais de você ser um instrumento de Deus para ajudar as outras pessoas com aquilo que Deus lhe dá. Ou seja, você vai ter quatro aulas extraordinárias que vão mudar a maneira como você vê o dinheiro. Talvez você esteja pensando mas o dinheiro não é a fonte de todos os males? Vou me valer de uma frase aqui que eu li numa obra de Ben Zuel. Ele diz o seguinte O dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro apenas potencializa aquilo que as pessoas são. Se você é uma pessoa generosa ter mais dinheiro lhe tornará uma pessoa mais generosa ainda. Se você é uma pessoa mesquinha o dinheiro lhe tornará mais mesquinho ainda. Então o problema não é o dinheiro o problema é a maneira como você se relaciona com o dinheiro. E se você quer fazer parte deste seminário inscreva-se agora mesmo no link aqui abaixo. As vagas são limitadas eu tenho a certeza você não vai se arrepender destas quatro aulas extraordinárias que eu vou repartir com você. Inscreva-se agora mesmo.